A Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde pedem às mulheres grávidas para não viajarem para o Brasil por causa do vírus Zika. Esta é, aliás, uma das recomendações para os Jogos Olímpicos. Num comunicado conjunto, as duas organizações consideraram que os atletas e o público da competição precisam de mais informações sobre os riscos do vírus e as formas de prevenção. A OMS e a OPAS recomendam também que não se vá para zonas empobrecidas com falta de saneamento, que se use repelente, roupas claras que cubram a maior parte do corpo e que se consulte um médico antes de partir para o Brasil. A maior preocupação é o aumento alarmante de casos de microcefalia derivada do Zika no país, com 1.271 casos confirmados entre outubro de 2015 e abril de 2016. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho